Minha amiga senhorita Pra onde vou De onde venho não importa Pois já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Aqui é pequeno Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso E se for preciso A gente aumenta A gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Com a minha vida E se for preciso Depois até a minha vida Obrigado.